A atualização do Free Fire foi adiada. Acabou de sair aqui no site do Free Fire Mania que a atualização que iria ocorrer hoje, no dia 29, foi adiada. Aqui diz que vai ocorrer no dia 1 de dezembro, tá? A gente não sabe ainda se é informação oficial, eu acredito que sim, porque o Free Fire Mania é parceiro da Garena, né? Eles são oficiais, influenciadores oficiais da Garena, então eles acabaram publicando isso, então possivelmente sim é real. A atualização que iria ocorrer hoje, com todas as mudanças que a gente já trouxe pra vocês, nerf do CR7, possivelmente novo mapa, novas mudanças em armas, chegadas de novas armas, enfim. Vai ocorrer no dia 1 de dezembro, vamos esperar pra ver se vai confirmar, mas eu acredito que é 90%, 99% de certeza que sim, que é real. Beleza? Só pra avisar vocês aí que estão esperando a atualização, aguarda mais um pouquinho que logo, logo chega. Beleza? Deixa seu like aí, não esquece de seguir a página e comentar aqui embaixo se você tá ansioso pela atualização. Tamo junto, meu amigo, e grande abraço.